Bom dia, pessoal! Gratidão pela atenção. Eu sou o Fábio Rob Maia, corretor da Remax Mega de Natal. Eu quero apresentar para vocês esse imóvel comercial. Tem 400 metros quadrados, fica na rua Militão, aqui em Candelária. Uma estrutura pronta para buffet, tem pautos, tem piscina. Enfim, para você que quer montar um restaurante, um buffet, esse imóvel se encaixa direitinho. Sem falar que a localização é basicamente comercial. Você pode exercer a sua atividade aqui tranquilo. Olha, banheiros de apoio, ok? Olha só, os banheiros já estão todos decorados, masculino e feminino. Espeitacular! Se encaixa direitinho para um restaurante, um bar, restaurante, uma empresa de eventos, um espaço muito amplo. Cabe muita gente aqui. Para você que é desse segmento, tem uma casa aqui, anexa. Essa casa seria o apoio. Ela tem aqui um apartamento, tem uma cozinha bem ampla, para você montar a cozinha do buffet. A gente tem aqui, a gente tem aqui, está um pouco escuro, tá? A casa está sem energia, mas nós temos aqui dois quartos, um banheiro social, ok? E uma suíte bem grande, uma ótima oportunidade para você, que é do ramo, né? De buffet, de restaurante. E detalhe, o preço da locação está excelente pelo tamanho do imóvel e pela localização. Só R$ 5.900, tá? R$ 5.900, você mora, você tem o seu comércio. Enfim, com um evento, você já paga o custo mensal que você vai ter no seu buffet. Gratidão pela atenção e estou à disposição para maiores informações. A chave está conosco na Imobiliária Remax, lá em Capimacil. Grande abraço e gratidão! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto